A empresa Equatorial Energia venceu o leilão com 119 pontos e comprou a companhia energética do Piauí, a Cepisa. Com isso, ela se comprometeu a aumentar o capital da companhia em mais de 716 milhões de reais. A empresa também zerou a flexibilização tarifária, o que deve resultar em uma redução de 8,5% no valor da conta de luz. Além disso, vai pagar cerca de 95 milhões de reais aos cofres públicos. O modelo, a grandeza do trabalho foi justamente buscar a modicidade tarifária. Me lembro há exatamente 14 anos, nós chegávamos lá no Maranhão, era a pior empresa, tinha os piores indicadores do Brasil, era a pior empresa, e havia um ceticismo se era possível se reverter aquela situação. E de pronto, nós entramos já, realmente realizamos um trabalho, fizemos a CEMAR, hoje a empresa se orgulha de ser uma das melhores empresas, entregar qualidade nas melhores qualidades do Brasil, isso é motivo de orgulho, já por cinco anos estamos entre a primeira no ranking da qualidade. A questão da geografia ali, se você olhar a CELPA, a CEMAR e a própria Cepisa, vai permitir que a gente tenha um ganho cinético lá muito grande. E isso é uma coisa, nós provamos na CEMAR, fizemos na CELPA e realmente não será diferente da Cepisa. A companhia energética do Piauí, Cepisa, é responsável pela distribuição de energia elétrica para cerca de 1 milhão e 200 mil consumidores. Ela atende a 224 municípios no Piauí e acumulava 2 bilhões e 400 milhões de reais em dívidas. O processo de desestatização da companhia começou em 1997, mas só agora foi retomado com o programa de parceria de investimentos. Com muito sucesso, a iniciativa privada está somando com o governo para melhorar a vida das pessoas, dos usuários ali do estado do Piauí. O governo pretendia exatamente melhorar o serviço para a população e dar ao usuário a possibilidade de ter uma energia mais barata. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, destacou que a empresa tem experiência na distribuição de energia na região. É uma empresa que já conhece a região, ela fornece para o Maranhão, fornece para o Pará e no Maranhão vem tendo um desempenho excepcional. Eu espero que a população do Piauí, o piauiense, possa daqui para frente começar a ter uma energia de mais qualidade, uma energia com preço mais justo e um serviço com mais eficiência. usando todo o potencial do estado para que a energia passe a ser efetivamente um vetor, um fator de crescimento econômico, de geração de emprego e renda para o piauiense. O leilão da Cepisa é o primeiro no processo de desestatização da Eletrobras. As companhias de energia elétrica do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia são as próximas a serem leiloadas no dia 30 de agosto.